Acabei de chegar com a Juna aqui, gente, tá batendo quase, quase 70 quilômetros rodados no finalzinho da semana. Não carreguei ainda, ela ainda tem bateria, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ai, cadê? Eita, tirei a chave. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, vai aparecer aqui. Ó, tá vendo? Dois pauzinhos verdes ainda e um vermelhinho, tá? Essa semana eu já rodei quase 70 quilômetros com ela, quase, né? E agora eu não vou carregá-la ainda, porque eu acho que ainda dá pra fazer mais duas viagenzinhas lá pro estúdio e depois eu vou carregar. Não vou carregar hoje ainda não, tá? É, gente, essa Juna aqui, como eu falei pra vocês, é a Juna 350W, né? 350W, ela não vai ser mais fabricada, tá? Porque agora ela veio com melhorias, né? Então, agora foi lançado a Juna 800. Vou passar pra vocês as diferenças sobre elas, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, é, através do site da Cruzine, né? Eu sou parceira da Cruzine, pra quem tiver interesse de comprar, de adquirir a sua bicicleta elétrica Juna, né? Que é considerada agora um autopropelido. Eu vou deixar o link aí pra vocês, tá? Pra vocês comprarem com segurança. Porque, gente, muitas pessoas estão achando no Mercado Livre e é golpe, tá? Tem muitos vendedores do Mercado Livre que estão vendendo valores muito baixos, gente. Anúncio, é, vendendo uma bicicleta elétrica dessa por 4 mil reais, gente. 4 mil reais não paga, não paga toda essa beleza que essa bicicleta elétrica tem, né? Não paga, gente. Não paga nem as baterias, acredito, tá? Que é um ótimo custo-benefício. Eu vou mostrar pra vocês aqui, através do site, e fazer as comparações, mostrar o que mudou na Juna 800, tá bom? E vou deixar o link aí pra vocês adquirirem com segurança, direto no site da Cruzine, com frete grátis. Que é melhor ainda. Ou, 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 ou...